Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o nosso ovo capiário aqui, estamos chegando Então pessoal, de lá, de casa para cá dá cerca de 1.700 metros, que é onde fica o ultrapiário, aí a gente resolveu encanar água lá de casa para cá para o ultrapiário Porque aí não seria necessário a gente estar trazendo água para colocar aqui na manilha, então a gente encanou água Essa manilha aqui é para os bode beber, porque eles bebiam lá na outra manilha, que era do apiário Mas aí tinha muita abelha, elas ficavam ferroando os bode lá Aí a gente pegou e colocou essa manilha fora e cercou a outra lá e colocou um sistema de boia aqui para não ser necessário a gente estar vindo aqui Agora nós vamos aqui no apiário E aí é aqui pessoal, um registro que eu coloquei, porque eu plantei ali manga, caju, que é para futuramente quando crescer fazer sombra para a gente estar vindo aqui E aí está as abelhas, e aí a gente abre o registro lá em casa e vai água para lá, no gotejo ali para as plantas E aqui é a manilha das abelhas Vamos colocar o sistema de boia também Vamos dar uma olhada rapidinho aqui de novo Vamos dar uma olhada rapidinho aqui de novo Vamos dar uma olhada rapidinho aqui de novo Olha pessoal, aqui o intuito é de futuramente quando ele crescer mais, a gente colocar as colmeiras debaixo dele, porque vai ter sombra, né? Então pessoal, a gente resolveu criar abelhas que além de ser rentável, é uma das atividades que é ecologicamente correta, né? Porque além de ser rentável, ela é benéfica ao meio ambiente, uma vez que as abelhas são um dos principais insetos responsáveis pela polinização, né? Então isso é bem interessante Sim pessoal, aqui ó A vantagem do tratorzinho é porque quando é na época da colheita do mel, a gente passa em todos esses locais aqui neiló É estreitinho e a gente consegue passar em todos os locais para pegar as melgueiras Para levar para desopercular e colher o mel Então pessoal, nesse apiário aqui a gente tem 30 colmeias Aí quando é no período de inverno, a gente faz uma avaliação do pasto apícola, como é que está Se a florada tiver assim, a gente achar que não tem florada em abundância nessa região Então a gente tira umas 10 colmeias daqui e leva para outra região, porque a propriedade aqui tem bastante espaço Aí quando é no período seco, para ficar melhor de você manejar as abelhas, a gente traz elas para cá novamente Para ficar fazendo revisão e acompanhando as colmeias no período seco Então, vamos lá, 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 Bom pessoal, agora depois que resolvemos tudo aí Aqui no sítio, na propriedade do meu pai Vamos retornar para a cidade E a gente vai fazer outro percurso A gente vai por outro caminho Para aproveitar e mostrar aqui Uns morros que tem, que são formados por arenito E é uma paisagem bem bonita E nós vamos passar por lá para mostrar para vocês Então pessoal, como eu falei, a gente vai retornar para a cidade agora Quando nós viemos, a gente veio por outra estrada Que é mais longe, só que ela é melhor Dá 11 quilômetros por lá Aliás, dá 11 quilômetros por lá E por aqui vai ser a próxima também E por aqui para onde a gente vai retornar para a cidade Vai ser só 6 quilômetros A questão é que por lá a estrada é melhor E por aqui é um pouco mais ruim Quando a gente era pequeno Eu, a minha irmã e outros demais que moravam aqui nessa localidade Chamada Jumbo A gente fazia esse percurso que a gente vai fazer agora A pé para a escola Todo dia, todo dia Durante 7 anos a gente caminhava a pé Não tinha transporte escolar Então a gente saia de casa 5 e pouco da manhã Chegava lá Estudava quando era 11 e meia Saia do colégio Vinha chegar em casa 1 hora da tarde E se almoçar Pessoal, para a gente chegou aqui a Siriem Chegamos aqui no muro A paisagem é bonita A gente saiu de casa Deixa eu mostrar para vocês Perceberem Vem aí ao centro Dá para ver um pouco o telhado A casa do meu pai de onde a gente saiu Aqui de cima a paisagem é bem bonita Pois é pessoal, esse é o morro que eu falei que ia mostrar para vocês Agora vamos pegar a estrada novamente Gente, Mavadica está ali no Aguá Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos chegando. Para você que acompanhou o vídeo até aqui. Aquele abraço. Se não é inscrito no canal. Ainda se inscreva. E é isso aí.